O Jones Carioca colocou 4 na barreira A cobrança foi autorizada, é o Lúcio Flávio GOOOOOOOL GOOOOOOOL O mais querido É do ABC Uma cobrança primorosa do Lúcio Flávio Com a assinatura do Maestro Se esticou inteiro o Leandro Santos E não chegou 2 para o ABC 0 para o Guarani Que baita cobrança